Você acredita em Deus, irmão? Acredito, velho. Rapaz, é muito difícil esse trabalho, você não acreditar em Deus. Eu vejo todo dia demônios, velho. Você não vê demônio de verdade todo dia ali, não? Demônio mesmo, rapaz. Você entrar numa cadeia ali, você não acreditar em Deus, é difícil. O clima aí, o alça é uma porra pesada. O que? O ambiente ali, você já vê o peso no ambiente. Rapaz, rapaz, é muito difícil. Você não vê um diabo, Satanás. Tem muitas pessoas que encontram o bem e tal, mas você também pode identificar que existe um Deus vendo o diabo, não é isso ou não? Exatamente, pois é, com certeza. Você acredita em possessão satânica sem acreditar em Deus, não dá, né, velho? Não tem como. Jesus disse que a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei, pra dizer, inclusive, que os judeus foram os primeiros convidados, mas que muitos deles não quiseram, né? Falando em judeu aqui, tem até uma pergunta. Pergunta pro Renato, por que quem tem Bitcoin vai ser mais perseguido que os judeus? É. Em todas as grandes mudanças na história da humanidade, né, houve conflito, né? Quem controla a mídia oficial, quem controla a educação oficial, quem controla o discurso oficial, os tribunais, é o governo, né? Na hora que o governo não quebrar, ele vai fazer o que estão fazendo na Argentina, com o Milley lá, né? Vai dizer que quem ficou com dinheiro fora do governo é o culpado, né? Se as pessoas sobreviveram financeiramente, se armaram, não sei. As culpadas, como sempre foram, né? A inveja, é, a maioria dos perdedores, eles não conseguem assumir que a culpa, a responsabilidade das coisas é deles. Ele precisa ficar apontando, como aquela conversa do rock lá, né? Não tem aquela conversa do rock com o filho, no último rock balboa, que você só vai ser homem na hora que você reconhecer as merdas que você fizer, senão você não aprende, né? Você tem que assumir a responsabilidade, né? Se você não assumir a responsabilidade, você vai ter que apontar culpados. Vai dizer que é o judeu, que é o branco, que é o não sei o quê, né? Isso que é o, sei lá o quê, que é seu pai, sua mãe. A maioria é o pai e a mãe, né? Pai e a mãe, meu pai não prestou, minha mãe não prestou, não é isso? Mas tem tantas pessoas que não teve nem pai e mãe, saiu de orfanato aí, botou pra fuder na vida, né? É complicado. Você não vê a possibilidade, eu já vi no seu Instagram, mas vou perguntar aqui, até pra quem tem essa dúvida, né? Você não vê a possibilidade de o Bitcoin acabar? Tem. Existe. Existe a possibilidade da humanidade acabar, né? Também a civilização. Acho que é equivalente à probabilidade aí, viu? Tem miak e eventos, né? Que são... Tem problemas, às vezes, de tempos em tempos. Tem inversão de massa coronal, tem problemas magnéticos que o sol fica 30, 40 vezes mais forte e a maioria dos bichos morre, inclusive gente. Isso já aconteceu várias vezes. A terra, a magnética... O sol, o norte e o sul trocam a polaridade a cada 200, 300 mil anos. A gente não sabe como é isso também. Se acontecer, pode todo mundo morrer. Pandemia. Teve pandemias que matou uma parte da população da humanidade em praticamente todos os séculos. Se acontecer isso aí, também pode acabar a civilização. Tem várias possibilidades. Pode ter um bug fatal. Pode. A questão é que eu não poupo em Bitcoin porque eu considero que é inevitável a vitória dele. A questão é que se eu não colocar meu dinheiro em Bitcoin, se eu colocar meu dinheiro em qualquer outra coisa que financie vagabundos, você compassa deles, né? Você votaria dinheiro num brega pedófilo? De maneira nenhuma. Você não investe dinheiro num brega pedófilo? Então você vai pagar tributos voluntários a um governo que estimula transsexualismo infantil? Eu acho que prostituir uma criança é menos imoral do que castrar ela e você. Você preferiria ser prostituído ou castrado? Eu não quero nem ser prostituído nem ser castrado. Mas se eu for prostituído dá pra você sair ainda homem dali, né? Castrado que me ouve, não é isso ou não? Hein? Acabou, né? Hein? Se você quiser namorar, meu irmão, vai ser como mulher, não é isso ou não? Hein? É, agora, irmão... Tem um superchat aqui. Márcio Luiz. Olavo tem razão. É pleonasmo vicioso. Assédio judicial é usado não pela justiça, sim para acabar financeiramente, porque a defesa é cara. Tudo é caro. Lembra do caso de Julian Assange? Acho que foi pra você sair. É. O Assange era um jornalista. Tem dois casos clássicos nos Estados Unidos de vazamento. de dados, né? Tem o Assange e tem o Snowden. A diferença que muitas pessoas não entendem é que o Snowden ele era um ex-militar trabalhando pra inteligência. O Snowden pode ser considerado um traidor porque mesmo que ele tenha denunciado crimes publicamente, ele como agente de inteligência ex-militar, ele tinha dever de manter sigilo sobre aquelas coisas, não é isso? O Assange não. O Assange era um jornalista cumprindo o dever dele, ele não cometeu crime nenhum. É 100% mentira. Inclusive a acusação mesmo de estupro que ele responde. Se você for ver nos autos lá, não é estupro, é negócio de sexo não consensual que diz que no meio da foda a mulher mandou tirar a camisinha e a mulher não viu ou não deixou uma porra assim. Tipo assim, ela concordou com o foder com o cara e algum detalhe no meio da foda ela disse que não foi como ela queria e o cara foi condenado criminalmente por isso, pô. Realmente, eu entendo que existem casos de violência de um cara que é violento ou agressivo e que força a mulher a ter relação sexual. Só que eu tenho até um exemplo dentro da polícia. O cara foi para o motel com a mulher. Não vou falar o nome de ninguém, mas foi para o motel com a mulher. A mulher teve relações sexuais com ele. e após o termo da relação a mulher falou 60 mil. Se não vou na delegacia eu vou dar uma queixa de você. O azar dela foi que ela se bateu com o polícia errado. Mas, isso aí que o Renato está falando infelizmente algumas pessoas se favorecem da lei para ter proveito. Mas eu não concordo com o fato de a gente reduzir a punição o peso da lei aplicada sobre o indivíduo que pratica estupro. Para mim é um cara que é um lixo social. A Bíblia afirma que a falsa acusação é mais grave que estupro. Nesse caso aí se o cara metesse o Mata Leão e visse realmente essa mulher luta jiu-jitsu e desse fim no corpo realmente é um negócio discutível. Isso não seria legítima defesa. O cara está numa situação velho. Se não aparecesse corpo nenhum não iam me chamar não é isso ou não? Você está ensinando? Você está ensinando? Não é o caso Bruno? A maioria das pessoas numa situação dessa não iam chamar a mulher para o Mata Leão não? E dizer agora você vai ter que provar que você sabe jiu-jitsu porque senão você vai sumir não é isso? Eu quero me atrasar para o Mata Leão meu irmão e ia segurar uns 15 minutos depois ia apagar o motel e se sair e a mulher nunca mais ia aparecer e não dá nenhum Renato quando você faz uma ameaça quando você faz uma ameaça dessa para o cara você está dizendo ou você me mata ou você me mata ou eu vou matar você ou eu vou fazer uma coisa pior do que a morte com você não é isso ou não? Exato Se esse cara pudesse provar que houve essa ameaça e matasse a mulher e muitas pessoas de um júri diriam que ela tinha uma defesa não é isso? Exato Renato está me ouvindo? Sim Renato deixa eu voltar um pouco aí vem cá por que estou me perguntando aqui por que 3.8 é porque eu sou das antigas eu ando com o parque ainda tem pistola e tal tem pistola grande pequena mas eu ando mais com um revólver e logo que eu entrei na polícia eu fui comprar um revólver e era o mesmo preço 8.38 7.000 polegadas e um snubzinho a diferença era de sei lá 300 conto 200 conto então me deu grande todo lugar toda delegacia eu que entrava todo lugar que eu ia eu do Coringa porra todo mundo queria tirar foto com o meu revólver os caras o revólver o revólver deixa eu tirar foto com esse negócio aí não sei o que aí porra fiquei conhecido como 38 ninguém sabia meu nome só sabia que era o cara do revólver é isso ou não é outro fato outro fato aqui que me perguntaram é sobre uma situação que você teve uma perícia com uns porcos rapaz isso tá pesada é é é é estão me perguntando estão pedindo pra lhe perguntar é isso se você quiser você fala se você não quiser você não fala também é isso teve já aconteceu várias vezes da galera tentar dar fim em corpo colocando animal só que mesmo o porco que é o animal que come osso que come tudo você triturando tem DNA tanto na polpa de dente quanto no cabelo e tem que ver se a cabeça do feimo realmente os bichos vai comer tudo então você peneirando a merda do porco você consegue a amostra de DNA isso já aconteceu e de você conseguir recuperar a DNA em fezes de animal é foda fazer doutorado mestrado eu estudei nas principais universidades da Europa porra na Itália na Alemanha na Holanda Chicago pra ficar peneirando merda é foda e procurando camisinha de pedófilo com gala é foda puta merda você falou porra polícia é foda você pode ter estudado o caralho você pode ir lá na puta que pariu seu doutor do que seja agora aqui você vai revirar o lixo atrás da gala não é isso ou não e uma coisa que é foda puta que pariu agora um negócio que era raríssimo antigamente e agora quase todo mês tem quando eu entrei na polícia era raríssimo o bicho um velho morrer sozinho tinha que ser um cara muito vagabundo agora é muito comum o velho morrer e os vizinhos chamar porque tá fedendo depois de um mês os velhos tão tudo morrendo solitário que é uma coisa que não acontecia antigamente o velho era um ativo a aposentadoria do velho era um ativo os conselhos do velho a companhia do velho a casa do velho era um ativo agora os velhos tão tudo sendo largados pra morrer sozinho e o vizinho reclamar do fedor não é isso? isso aí também por conta a família hoje eu atribuo isso a questão até dos valores invertidos você vai pra uma sociedade em que valoriza os mais velhos os idosos experiência história tudo isso hoje em dia a gente vê uma juventude com um total desrespeito e às vezes deixa o velho lá abandonado e a tendência é essa mesmo